CNH suspensa por dívida. É um tema bastante polêmico e vira e mexe eu recebo clientes com esse tipo de dúvida. Doutora, e agora? Minha CNH foi suspensa por conta de uma dívida? Quanto tempo a CNH fica suspensa? O que eu devo fazer nessas situações? Então esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. E pra quem não me conhece, meu nome é Erika Avalone, eu sou advogada e professora especialista em direitos de trânsito. E o objetivo aqui do meu canal é trazer muito conteúdo valioso e informativo pra motoristas e proprietários de veículos e também ajudar a formar profissionais e especialistas em direitos de trânsito que queiram atuar na defesa de motoristas e proprietários de veículos. Então sem mais delongas, vamos aqui pro conteúdo do vídeo. Sim pessoal, é verdade que a CNH de um motorista devedor pode sim ser suspensa. Mas como? Se não há previsão na nossa legislação de trânsito dessa possibilidade. Porque realmente, se a gente pegar lá no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, justamente o artigo que fala das duas hipóteses de suspensão do direito de dirigir, a gente vai ver que existe a possibilidade da CNH ser suspensa por acúmulo de pontos. Então, 40 pontos caso o motorista não tenha nenhuma infração gravíssima. 30 pontos caso o motorista tenha apenas uma infração gravíssima dentro do período de 12 meses. E 20 pontos caso ele tenha duas ou mais infrações gravíssimas dentro do período de 12 meses. Então essa é a previsão da suspensão por pontos. A segunda hipótese é a suspensão por cometimento de uma infração autossuspensiva ou mandatória. Ou seja, aquelas infrações que por si só já prevêm como penalidade, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. Alguns exemplos desse tipo de infração é a multa de bafômetro, recusa o teste do bafômetro, velocidade em mais de 50%. Então são algumas infrações que são autossuspensivas. Então se não existe a previsão da suspensão da CNH do motorista devedor na nossa legislação de trânsito, de onde que surgiu essa possibilidade? Essa possibilidade ela surgiu porque lá no artigo 139 do Código de Processo Civil, a gente tem a seguinte previsão, olha só. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O que isso quer dizer? Quer dizer que como uma medida coercitiva para pagamento de uma dívida, que seria uma prestação pecuniária, o juiz pode determinar essas medidas coercitivas. Então a suspensão da CNH do devedor é uma medida coercitiva. E por ser uma medida coercitiva que muitas vezes pode impactar no direito de dirigir de motoristas, principalmente aqueles que são motoristas profissionais, ou seja, que ganham o seu salário trabalhando como motorista, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. E em fevereiro de 2023, o STF julgou esta ação direta de inconstitucionalidade como improcedente. E ele decidiu o quê? A suspensão da CNH de motoristas devedores para forçar o pagamento das dívidas é constitucional. Mas desde que isso seja utilizado como último recurso e após esgotadas todas as outras formas de cobrança dessa pendência, ou seja, penhora de dinheiro, penhora em conta corrente, conta investimentos ou mesmo penhora de bens. Então deve-se priorizar, achar o dinheiro do devedor para depois adotar essa medida coercitiva de suspensão da CNH do motorista. Porém, aqueles motoristas que exercem atividade remunerada no veículo, ou seja, motoristas de aplicativo, caminhoneiros, motoristas de ônibus, enfim, todas as pessoas que de certa forma precisam da CNH para ganhar dinheiro, para executar o seu trabalho, não podem ter a CNH suspensa para obrigar ao pagamento de dívidas, mesmo que seja dívida de pensão alimentícia, tá? Dívida bancária, qualquer tipo de dívida. Justamente para que essa medida coercitiva não seja usada de forma abusiva ou excessiva, para garantir ali o direito fundamental de trabalho daquele cidadão. Então fica impossibilitada a suspensão da CNH do devedor, que comprovar que o exercício das suas atividades profissionais dependem da habilitação. Então se você é motorista profissional e teve a sua CNH suspensa decorrente de uma dívida, essa medida pode ser cessada desde que fique comprovada a sua atividade profissional. E isso precisa ser demonstrado no próprio processo de execução dessa dívida, tá bom? Então o que você tem que fazer? Procurar a ajuda de um profissional especializado para que ele ingresse nessa execução da dívida, tá? E demonstre que a sua CNH não pode ficar suspensa nem bloqueada por conta dessa dívida, porque isso pode prejudicar o seu sustento. E inclusive esse advogado especializado, ele vai poder te orientar sobre quais provas precisam ser juntadas no processo. Agora falando de tempo, quanto tempo a CNH pode ficar suspensa por conta de dívida, né? A gente não tem na nossa legislação de trânsito um prazo para isso, como a gente tem, por exemplo, na multa do bafômetro, que são 12 meses, né? Mas o que acontece? O juiz, ele é livre para formar o convencimento dele. Então o que ele pega? Ele considera as provas do processo, o valor da dívida, a origem da dívida, tá? Para ele poder se basear aí na questão da suspensão. Porém o juiz, o que ele pode pegar? Ele pode pegar o parâmetro já existente no próprio Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 261, que fala que o período da suspensão pode variar de 6 meses a 1 ano, ou no caso de reincidência dentro do período de 12 meses, o prazo aumenta de 8 meses para 8 anos. Então o juiz pode sim se basear nesse período. Mas não é um prazo obrigatório, um prazo pré-determinado ali para essa questão da suspensão por dívidas. Mas como eu falei, o juiz ele pode se basear neste artigo já existente na nossa legislação de trânsito para determinar a suspensão da CNH do devedor, no caso das dívidas. Então para a gente concluir aqui, ó. Se a CNH foi suspensa por dívidas, essa medida ela é constitucional, desde que não afete o direito de exercer a atividade profissional do motorista, tá? Então motoristas de aplicativo, caminhoneiros, motoristas de ônibus, enfim. Essas pessoas não podem ter a CNH suspensa, porque senão vai afetar o exercício profissional delas. E existem sim meios legais para fazer com que esse bloqueio seja levantado. Por isso que eu sempre falo, busque ajuda de um profissional especializado. Ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer diante dessa situação, quais documentos juntar e como proceder diante do bloqueio nessas situações. Até mesmo porque o levantamento do bloqueio da CNH de um motorista profissional é uma medida extremamente urgente, porque isso pode sim impactar no direito dele de dirigir, inclusive é caso de demissão por justa causa de motoristas profissionais, a suspensão, o bloqueio da CNH. Então é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e na descrição do vídeo tem os links para você entrar em contato comigo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!